Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora. Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e um pedacinho da Zona da Mata tá com a gente aqui. Junto, misturado e abençoado, olha, notícia atualizada, informação, entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Vem, vem, vem! Balanço geral com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui e você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo, abrindo a semana de informações, com a bênção de Deus sobre nós, né? É, 6 de maio de 2024 e o BG já está no ar com imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando aí os bairros Santo Antônio, Altinópolis. É, aqui é GV, né? Olha lá o Tinopão, Altinopão, Santo Antônio, olha lá, pedaço do Mãe de Deus lá atrás, lá, é. A temperatura pode chegar a 33 graus, mas choveu lá onde é que você estava, esse finalzinho de noite, início de manhã? Choveu bem? Choveu, graças a Deus. Por isso que a temperatura baixou um pouquinho aí, umidade relativa do ar varia de 56 e 92%. Viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas, vem comigo porque tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio.